Na manhã do último domingo 22, Yuri da Silva dos Santos, de 18 anos de idade, morreu após tentar atirar contra policiais militares da ronda ostensiva com apoio de motossecretas, ROCAM. O caso aconteceu no residencial Alto Bonito, em Parauapebas. Segundo informações da polícia, a guarnição estava em ronda quando recebeu a denúncia por meio do 23º Batalhão de Polícia Militar sobre a venda de drogas no conjunto habitacional. De posse das informações, os militares realizaram diligências, momento em que os mesmos teriam avistado alguns em atitude suspeita, sendo que um deles estaria portando uma mochila e um rádio comunicador, em instantes que Yuri da Silva teria efetuado disparos de arma de fogo ao avistar a equipe policial. Em seguida, Yuri teria corrido e entrado em um apartamento, continuando apontando uma arma de fogo em direção dos policiais, que realizaram disparos para conter a injusta agressão. Yuri da Silva foi baleado e logo após foi socorrido por uma guarnição do grupamento Canil da Guarda Municipal de Parauapebas. Porém, infelizmente ele morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Parauapebas. E Yuri da Silva, que seria membro de uma facção criminosa, estaria com quatro rádios comunicadores, além de 104 gramas de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e uma pistola calibre 635, com duas munições no carregador e uma defragrada. E aí E aí E aí E aí E aí